Quem é a famosa que disse que trabalhou muito e não deu valor à vida pessoal e tenta recuperar isso agora, mas ela já está com... 82 anos. 82 anos. Ela está com 82 anos e eu já vou falar quem é, já vou falar logo quem é. É a Susanita Vieira. Suzana Vieira. Olha, olha essa história que acabou de acontecer com a Suzana Vieira. Ela resolveu, primeiro que ela resolveu fazer uma análise da vida dela. Ela disse que trabalhou a vida inteira e deu pouco valor para a vida pessoal. Hoje ela está solteira. Aí ela disse, outro dia ela disse que não quer mais pegar os novinhos, né? Tão novinho. Só que agora eu vou falar quem ela pegou, tá? E ela falou também que seria muito bom envelhecer com alguém, só que ela acha que não se casa de novo, não. Casar, não. Ela acabou de ficar, ela estava em Portugal fazendo uma peça de teatro. Ela acabou de ficar com um cara lá em Portugal, né? Ela arrumou um peguete português. Peguete português. O dono de um restaurante de 50 anos. Então, para ela, ela fala que ela... Então, ela não tinha que pagar o bacalhau. Ela não quer mais os novinhos. Ela não precisou pagar, porque ela ficou com o dono do restaurante. Ela falou que não quer mais os novinhos de 30, mas de 50 tudo bem. Então, ela fez agora, né? Estava em turnê com uma peça, um monólogo lá em Portugal. E aí, ela ficou com esse dono de restaurante português de 50 anos. E aí, vai continuar ou vai desistir? Eu acho que ela envelheceu bem, né? Ela falou que não quer casar, mas fica, ela fica mesmo. Então, vai comer lá no meu restaurante, a Susanita... Tá bonitona, ela ficou com 50 anos. Vocês não acham que ela está envelhecendo bem? Cheia de vida. Muito bem, bonita, né? Ela é bonita. Eu quero chegar com 8.2. Com a cara da Suzana Vieira. Coitado! Não, com a cara dela não, mas eu acho que... Aí, vai fazer uns botox, vai ver? Cara, você sabe... Olha, você sabe que eu tenho 45 anos. Harmonização. Olha, eu tenho 45 anos. Eu fui jogar bola sábado com os meus amigos lá na Copa Palestra, lá no Palmeiras. Fui jogar bola lá. E tem o Mingo, que é o outro goleiro do time. Não, tem 4, 5 goleiros ali. Tem o Zaninho, o Rogério, o Chiquinho. Tem a galera que joga, né? E o Mingo, o Mingo está com 62. 62. O cara pulando na bola é um espetáculo. Como o Mingo. O Mingo. Como joga, como... Olha, que bacana de ver. E eu parecendo um maré. Estou tudo estrupiado. Eu com 4.5, sou um dos mais novos. Por que ele está desse jeito hoje aí? Eu vou jogar bola. Ele deu um voo à esquerda lá. Mas, olha... Frangou e ficou desse jeito aí. Eu fico todo quebrado. Eu fico todo. Eu fico todo.